Olá, família Adevec, ano da família, quero trazer aqui os conselhos do sábio Salomão aos pais, provérbios 22, o versículo 6, que diz o seguinte, ensina a criança no caminho que se deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele, olha a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos para edificar a nossa casa e os nossos filhos, que possamos ser exemplos, exemplos daqueles que falam mas que praticam, que os nossos filhos possam ver isso em nós, de quando chamarmos para orar, ele vê a gente orando, quando chamarmos eles para meditar na palavra, que ele veja isso em nós, olha, Deus colocou essa responsabilidade sobre nós, profetize sobre o seu filho, sobre a sua filha, toda sorte de bênção, tudo aquilo que você deseja no seu coração, que você verbalize para ele se sentir amado e acolhido e seguro sobre vocês que são pais e sobre nós que somos pais, sobre mim e sobre vocês, nós temos essa responsabilidade libere palavras proféticas, você nasceu para vencer, você é um escolhido de Deus o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, você vai voar mais alto do que eu já voei você vai chegar onde eu não cheguei, você vai além e olha, somos nós que temos essa responsabilidade para corrigir, para amar, para instruir, para impulsionar eu profetizo que esse ano da família, os teus filhos vão estar servindo ao Senhor, na casa do Senhor e fazendo algo inimaginável, coisas que os seus olhos não viram e seus ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor já tem preparado sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre os teus filhos eles são a herança do Senhor, então vamos cuidar e dar o nosso melhor como pai e como mãe e fazer com que eles cheguem além do que nós já chegamos Deus te abençoe